A cor do céu é pendurado no azul, eu não sei quantas formas tem Deus, quantos véus, quantos anjos são seus. A cor do céu é pendurado no azul, eu não sei quantas formas tem Deus, quantos véus, quantos anjos são seus. Gabi da pele pronta! Quantos anjos são tão lus, quantas luzes são, pra fazer São João do Galerio. Nascem suas lães, nascem seus natais, brincam nos quintais dos passarinhos. Dentro dos olhos teus, dentro dos olhos meus, dentro dos olhos meus, dentro dos olhos. Eu não sei quem deixou no varal todo o céu pendurado no azul, eu não sei quantas formas tem Deus, quantos véus, quantos anjos são seus. Ah, eu não sei quem deixou no varal todo o céu pendurado no azul, eu não sei quantas formas tem Deus, quantos véus, quantos anjos são seus. Quantos anjos são tão lus, quantas luzes são, pra fazer São João do Galerio. E assim suas lus, nascem seus natais, brigam nos quintais dos passarinhos. Dentro dos olhos teus, dentro dos olhos meus, dentro dos olhos teus, dentro dos olhos seus. Dentro dos olhos teus, dentro das青年 Dentro dos olhos sezcarem ali. Gabi na pele preta, minha preta, minha preta que eu amo